Hoje o vídeo promete polêmica. Há muitos e muitos anos, quando eu fazia faculdade, eles falavam que a alimentação era 80% num processo de emagrecimento e atividade 20%. Imagino que você já tenha ouvido essa afirmação e hoje, depois da vinheta, a gente vai discutir esse assunto, mostrar que não é bem assim. Mas antes disso, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e, mais importante, se inscreva no canal, porque toda segunda e quinta a gente vem aqui ter esse papo sobre atividade física, sobre estilos, sobre saúde. O que é mais importante do emagrecimento? Fica sempre essa discussão que é um pouco vazia, um pouco chata, e as pessoas acabam tendo e trazendo à tona uma afirmação muito antiga que 80% seria alimentação e 20% atividade física. E o que a gente observou nesses anos todos? Que não é bem assim. Primeiro, quando você pega as pessoas que começam uma dieta muito restritiva e conseguem um emagrecimento muito rápido, em dois, três meses, o que se observa quando você estica a régua para um ano, um ano e meio? Que cerca de 5% a 8% só dessas pessoas conseguem ter um peso igual ou menor que o inicial. Quando você faz, inicialmente, uma restrição calórica, então você tenta o emagrecimento pela alimentação, unisclusivamente pela alimentação, claro que você vai ter um resultado maior e mais rápido. Por quê? Porque você deixa ali de comer, sei lá, 2.500 calorias e diminui para 1.500. Cara, você fez uma diminuição de 1.000 calorias, de 800 calorias. É muito mais fácil você deixar de comer 800 calorias no primeiro momento do que você gastar 800 calorias. Você já imaginou você gastando 800 calorias de atividade física? Pô, dependendo da intensidade que você fica na esteira, você vai ficar uma hora e meia, né? Então, nesse primeiro momento, fazer a restrição é muito mais fácil. Mas aí a gente entende que isso desencadeia uma série de processos que torna praticamente inviável a manutenção do peso no longo prazo. Primeiro, muito difícil que você consiga manter essa alimentação só com 1.500, enfim, calorias, foi o exemplo que eu dei. Segunda coisa, quando você faz uma restrição muito grande, você vai perder gordura, mas você perde também muita massa muscular. Quando você perde muita massa muscular, ou quando você perde massa muscular, você diminui o gasto calórico do metabolismo basal, daquilo que o seu corpo gasta para se manter vivo durante o dia. Então, esse metabolismo sendo diminuído, quando você voltar a comer um pouco a mais, você vai engordar até mais, porque você perdeu massa muscular. Quando você inicia um processo de emagrecimento, e eu gosto sempre do equilíbrio, né? De ajustar a alimentação e colocando aos poucos atividade física. E quando você faz isso, você estimula o ganho de massa muscular. Você preserva massa muscular. Isso mantém o seu metabolismo mais alto por duas razões. Primeiro, porque quando você está fazendo atividade física, você aumenta o seu metabolismo. Pós-atividade física, seu metabolismo fica um pouco mais acelerado. E você mantém no massa muscular, o seu basal se mantém estável. Então, isso é muito importante. E fazer pequenas alterações na alimentação. Então, quando você faz nessas duas pontas, incluindo atividade física e fazendo pequenas adaptações na alimentação, é onde você tem melhores resultados. Então, aquela frase, ah, para emagrecer, não estou falando para a saúde, para emagrecer, 80% é alimentação. Quando você vê nessa régua de um ano, não é bem assim. Então, está querendo emagrecer? Está precisando emagrecer? Inclua atividade física, faça pequenas mudanças na alimentação. Eu tenho certeza que, além do resultado ser melhor, ele vai durar muito mais tempo.